Jaraguá do Sul tem um novo espaço para estar com quem você gosta. Pertinho da natureza, cercado por obras de artes, áreas recreativas e muito mais. Seja bem-vindo ao Parque da Inovação! Me chamo Pia e hoje vim apresentar mais uma inovação para a nossa cidade. Localizado entre os bairros Rao e Três Sul do Sul, próximo ao Centro Universitário e ao Centro de Inovação de Jaraguá do Sul. Já na entrada, além de um amplo estacionamento para sua comodidade e conforto, é possível acessar a ciclofaixa e andar por todo o parque. Esse espaço aqui, chamado de Largo, pode ser aproveitado com diferentes atividades. Tem um espaço destinado a receber as mudas do Horto Florestal e um anfiteatro em semi-arena pronto para as apresentações culturais. Agora pare, respire e relaxe. Esse aqui é o Jardim Sensorial, um espaço que estimula os cinco sentidos. São centenas de mudas plantadas aqui no parque, que quando crescerem, vão dar sombra para relaxar. E malha toda plantada com mudas frutíferas, que será um lindo pomar. São belezas que não acabam mais. Foram muitos investimentos aqui para criar atrativos para todo mundo. Essa aqui é a ponte dos desejos, para fazer aquele pedido especial. Você não precisa se desconectar para estar aqui. Em todo o parque, é possível acessar o Wi-Fi disponibilizado gratuitamente. Para os praticantes de esportes, uma área completa com quadro poliesportiva, quadro de areia, campo de futebol e até uma academia ao ar livre. E para os mais radicais, uma parede escalada e uma área de slackline. Bora falar das chupanas? No total, são 14 espaços completos com churrasqueiras, sendo duas feitas especialmente para receber grandes grupos. E para tirar aquela soneca depois do churrasco com a família, um redário para você pendurar a sua rede e relaxar. Além de todas essas atrações, o parque conta com segurança e infraestrutura completa, para você relaxar e ter mais bem-estar. Parque da Inovação. Lindo, leve e solto. Para Jaraguá, ser ainda mais feliz. Parque da Inovação. Lindo, leve e solto. Obrigado.